Sonhar com terreno para construir, denota seu profundo conhecimento e progressão espiritual. Você está reconhecendo algo que antes havia esquecido. A pessoa se sente que tem bastante apoio de alguma pessoa. Sonhar com terreno para construir, pode afirmar o alto nível de confiança da pessoa. Talvez a pessoa precise de mais aventura, mas esse sonho, ele mexe muito com o ego da pessoa. Esse sonho, ele sinaliza algumas memórias ou eventos, alguns fatos ou verdades importantes que estão sendo ignorados na vida da pessoa. Sonhar com terreno para construir, saiba que pode ser uma indicação de riqueza ou até mesmo uma paz que a pessoa tanto está procurando e finalmente está alcançando. A pessoa deve estar se sentindo muito segura, segura de alguma decisão que tomou recentemente. A pessoa deve estar considerando uma declaração que ela fez, uma afirmação que ela fez, que essa afirmação era a melhor coisa que ela deveria ter feito. O enredo no sonho é um presságio para algumas emoções reprimidas, algumas emoções que estão vindo à tona nesse momento. A pessoa precisa ter algum tipo de moderação com esses sentimentos. A pessoa deve estar expressando muitos sentimentos, provavelmente raiva. Sonhar com terreno para construir, isso indica uma pista de muita abundância e fertilidade. Esse sonho também indica que a pessoa se sente perseguido ou perseguida. Esse sonho também é um símbolo para algumas observações dolorosas, algumas observações que estão sendo prejudiciais na vida da pessoa. A pessoa precisa aprender a cortar alguns laços de amizades que ela tem. Sonhar com terreno para construir, indica uma situação da vida, uma situação que a pessoa deve estar ignorando. A pessoa talvez precise desacelerar alguma coisa. Curta, compartilhe e se inscreva, se ainda não é inscrito. Pessoa. Pessoa. Pessoa.